Olha, essa daqui foi a preferida do Everaldo, que é o nosso operador de VT. Essa daqui é a preferida do Tarzan, que vocês conhecem. Eu escolhi essa daqui, achei super bonita. E o Flash escolheu essa daqui. Agora, na Facines, você pode pegar e comprar qualquer camisa com o olho fechado. Porque, gente, o Bom Gosto impera. Eles realmente trabalham de uma forma muito legal. As pessoas que entram nessa loja não conseguem sair sem levar uma camisa. Outro dia foi até engraçado. Eu trouxe duas primas do Rio e elas ficaram loucas. Elas queriam levar a loja inteira, porque não existe. É a mesma camisa que você encontra em qualquer loja de shopping. Além disso, essa é uma loja muito honesta, que está trabalhando com preço congelado. Já desde que converteu para o RV, não é, Jurandir? Continua a mesma coisa. Aqui, qualquer camisa manga longa, R$15,00. Gente, e tem muita opção para você escolher. Eu gosto também muito dessa xadrez aqui. R$15,00, qualquer uma. Agora, qualquer uma de manga curta, está mais barato ainda. Eu daqui a pouco vou mostrar para vocês. Está custando R$5,00. A opção é muito grande. Variedade. O que tem de tricoline aqui é o que realmente existe de melhor em termos de tricoline. Não é, Jurandir? Só trabalha com coisa boa. Só trabalhamos com artigo de primeiríssima categoria. Artigo que está em todas as lojas de shopping. O preço realmente está congelado. Nós somos um dos poucos que contribuímos para que esse plano realmente dê certo. Ainda bem, mas parabéns. Realmente está valendo a pena. O preço é R$15,00 a manga longa e na manga curta o que tiver R$5,00, tá? Corre aqui, corre aqui. Vem aqui comigo. Flash rapidinho porque eu quero mostrar para vocês o que tem de manga curta. Tem ainda algumas opções. R$5,00 leva. R$5,00. E é tudo no mesmo esquema. Tricoline de boa qualidade. O endereço daqui é super fácil. Eles vão abrir nesse final de semana. Domingão, que hora, Jurandir? Domingão das 8h às 18h. Das 8h às 18h. O endereço daqui é Rua da Graça. E o preço está congelado para a semana toda. Que é legal. Quem quer vir domingo, pode vir durante a semana, tá? Olha, desça Júlio Conceição, entra no Rua da Graça, telefone. Desça José Paulino, Júlio Conceição, Rua da Graça. Telefone. 2203577. Facilhas.